Eu não sou milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bocheiro e dinheiro Eu não tenho mamaroc, nem high-looks, nem pagina Meu carro é um celtinho, eu sou doido, raparigueiro O meu carro é de noite, lotado de mulherão Parando de barimbá, curtindo meu pagadão Eu não sou milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bocheiro e dinheiro Eu não tenho mamaroc, nem high-looks, nem pagina Meu carro é o Celtinha, sou doido, raparigueiro Eu não sou milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bom cheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pageiro Meu carro é o Celtinha, sou doido, raparigueiro O meu carro é de noite, lotado de mulherão Parando de barimbá, curtindo meu facadão O meu carro é de noite, lotado de mulherão Parando de barimbá, curtindo meu facadão Eu não sou milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bom cheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pageiro Meu carro é o Celtinha, sou doido, raparigueiro Eu não sou milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara sempre com bom cheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem Hilux, nem pageiro Meu carro é o Celtinha, sou doido, raparigueiro Eu sou um cara sempre com bom cheiro e dinheiro Eu não tenho uma Maroc, nem fazendeiro Eu não tenho uma Maroc, nem fazendeiro Eu não tenho uma Maroc, nem fazendeiro